Olha pessoal, hoje elas estão assim, a organização dessas plantas, tudo misturada, tem plantas floridas pra cá, enxertos grandes pra cá, tem enxertos aqui no meio, as singelas estão lá, que aquelas não vou mexer, já organizei, tem alguns enxertos aqui prontos, aí tem aquelas floridas lá, que aquelas ali eu já organizei, talvez eu mexa em alguma coisa, e o que eu quero agora é passar essas aqui floridas e os enxertos, que não vão precisar fazer mais nada por enquanto, pra ali, pra completar aquele espaço ali, porque lá só tem mudinhas, vou mostrar lá pra vocês, agora é três e meia da tarde, tem muitas plantas com as flores murchas, porque a rega delas hoje só foi um barrufinho que eu molhei, o substrato ainda tava úmido, então eu não quis fazer uma rega boa, aí elas sentem, quando elas estão floridas, elas sentem muito, se elas não tiver bem molhadinha, ó, substrato, em cima tá seco, mas eu acho que embaixo tá úmido, acho que embaixo deve tá úmido, pessoal, eita, que já me melei de cola, e olha a JM, como ficou moxa, JM 90, mochou bastante as flores, ó, então a pessoa me dizer que tá com a planta florida, vai passar uma semana sem molhar, com a planta florida, no sol quente, menino do céu, não sei como é que fica não as flores, viu, porque a minha não aguenta não, aí eu vou tirar essas aqui, que ainda tem umas arábico aqui, porque aqui tá a minha parte de coleção de arábico, ó, todas arábicos, lindas e maravilhosas, especiais, e atrás tem só as plantas com a copa num padrão de altura, ó, e copas redondas, então eu vou tirá-las daqui, aqui tá as minhas duas, é, como é o nome, meu Deus, eita, dessas duas, só tenho essas duas, ah, vou colocar o nome aí na tela depois, quando estiver editando, porque agora não tá saindo não, não consigo lembrar o nome, rapaz, medusa, consegui lembrar o nome, medusa, aí eu vou tirar essas mudinhas, porque tá muito bagunçado, né, mudinhas aqui, mudinhas ali atrás, ó, aí tem enxerto ali também, ó, mudas, aí eu quero colocar as mudinhas que tá aqui atrás, tudo ali, pra ficar a muda junto com muda, enxerto com enxerto, aqui tem mais enxertos que fiz na cicatriz, que eu já mostrei o vídeo pra vocês, eu voltei com o saquinho, coloquei o saquinho de novo, esse aqui eu não amarrei, mas eu coloquei o saquinho, ali atrás tá as bebezinhas, algumas que tão nascendo, mais mudas recém-chegadas, cobertas com aquele sombrite, ó, são plantas recém-plantadas, chegada de viagem, não pode tomar sol quente, e também tá com plástico, porque fiz enxerto na cicatriz do próprio enxerto, então, assim, aí quando chega uma hora dessa, a flor fica feia pra gravar, murcha, quando a gente molha, elas voltam ao normal, ó essa como ficou murcha, então, vou começar a organização aqui, e volto com o vídeo pra vocês delas já tudo juntas. Pelo amor de Deus, quando as plantas estiverem floridas, não vai deixar as coitadas morrerem de sede, não, o substrato secou, você já molha, não deixa ficar seco por muito tempo, não. Olha, pessoal, as minhas bebês, quase todas com enxerto na cicatriz, sabe quantas tem? Três, dezessete, dezessete com o saquinho, se eu não contei errado, todas que chegou e eu fiz os enxertos, pra já crescer formando copa. Terminei de fazer a mudança aqui, aí a vista agora desse lado ficou assim, esses enxertos não vai ficar no chão não, nesses cavalos, é porque eu ainda tenho que organizar espaço pra colocar eles. Aí ficou essas mudas aqui, tô aproveitando pra fazer a rega, porque é muita correria enquanto eu converso aqui nesse vídeo, já molho minhas plantas pra não perder tempo. Agora já é, deixa eu ver que hora é essa aqui, cinco e doze, o sol já tá bem mais frio, não tem mais problema, porque eu não vou esperar pra amanhã não, porque tem muita planta aqui florida e pavinho botão. Ó, a minha buquê de semente, outra buquê de semente, olha a formação das buquês de semente, ó, buquê, né? E lá atrás ficou daquele jeito, ó, nessa bancada aqui, coloquei os enxertos que chegou e que eu fiz, cheio na cicatriz, tem a grandona que eu coloquei a peone, que é aquela grandona lá, ó, que era a minha matriz singela, eu coloquei a peone. Lá atrás ficou as plantas floridas, os enxertos altos lá atrás, né, eu coloquei e os médios no meio e os mais baixos na frente, chegou lá na estante. Se você quiser saber alguma identificação, vou mostrar algumas flores pra vocês e falar os nomes de algumas, pra quem gosta de saber. Aqui tá as minhas arábicos, ainda vou molhar direito. Vou, só vou dar uma barrufada, só pra elas se alegrar aqui, ficar contentes com essa barrufada de água e amanhã cedo eu molho elas, bem molhadinha. Molhar as folhas, que elas amam, água nas folhas. Essa aqui é a, é, o ano meu Deus dessa, o it, o it angel, essa branca, lavar bem as folhas pra ajudar contra as, contra os ácaros. De manhã é que eu faço uma rega caprichada, mas demora. A minha berigela, já caiu todas as flores. Essa daqui é a anice, que tá abrindo aqui suas flores e tem, junto dela tem a LM5 aqui, esse galho aqui. Aqui tá a JM90, que murchou, por isso que eu não gosto de deixá-las passar cedo, principalmente porque elas são de botão. Eu não vou encharcar, mas como eu conheço o meu substrato, então eu tô agora, agora, preste bem atenção, porque se você tiver numa, na sua cidade tiver chovendo aí, você não vai tá molhando todo dia, né? Aqui no inverno, minha filha, tinha vez que eu passava até uma semana sem molhar, mas agora no verão, eu molhei hoje de manhã um pouco, não molhei muito não. E agora vocês já tão vendo como é que tão. E tem gente que diz que ainda deixa as plantas sem molhar um monte de dia, eu não sei não, como é que essas plantas sobrevivem. Ou é as minhas, que já tão acostumada com água. Essa aqui é a prima de sanção. Essa aqui é a Mickey, caiu muito o botão dela. Também eu troquei ela de vaso. Coloquei ela nesse vaso maior. Aqui tá a minha M9 dobrada. Tem gente que fica doidinha quando vê a gente molhando assim as flores. Já vi vídeo do pessoal falando, não molhe as flores. Eu só não tô molhando a bridal, mas as outras, ou alguma outra que seja chata, a mangueira já enganchou ali. Agora não vai mais não. Agora eu vou ter que dar a volta, ter que dar a volta por ali, ó. Vou que pique. Claro que se o sol tiver quente, primeiro que a gente não vai molhar a planta e nem vai molhar as folhas nem flores quando tá quente. Agora não tem mais sol. Também não tô encharcando não de água não. Aí pronto. Esses enxertos aqui eu só vou deixar um pouquinho úmido. Eu não gosto de molhar eles muito não pra correr o risco, né? Até porque eles não absorvem tanta água igual as outras, não. Não tão enraizada ainda. Essas daqui foi as que chegou. E ali os cavalos. Da Sônia. Teve uns que queimou porque um dia só que eu vacilei. Sem guardar elas, porque eu tive que sair. E aí eu disse, é, quando eu chegar eu guardo. Eu tinha arrumado elas no meio do quintal. Aí eu disse, quando eu chegar eu guardo. Oxe, que guardar foi esse? Que de dois dias na correria. Quando eu fui ver já tinha ela queimada. Mas eu não ia deixar elas de propósito com sol quente direto não. Porque plantas que chegou de viagem. A gente não pode deixar no sol quente direto não. Outra coisa é que essas mudinhas aqui. Isso aqui menina, pra morrer no instante. Passei, agora eu lembrei do vídeo. Do vídeo do rapaz. Pra morrer no instante. Mudinhas assim, gosto de muita água. Então eu molho elas direito. Aqui todo mundo, vocês, que vocês querem ver algumas flores. Tenham certeza disso. Deixa eu molhar um pouquinho. Ah sim, aí aqui. E aqui eu deixei algumas plantas também que chegou tem pouco tempo. Algumas que estão se recuperando. Ficaram aqui, junto com as mudinhas. Deixei essa grande aqui no final pra... Cadê uma planta grande aqui na ponta? Só por isso mesmo. Botei as bebezinhas aqui, ó. Em fileira assim. E aí ficou assim. Essa rega aqui é pouca. Só mesmo pra elas... Ficar contente. Passar a noite aí... Se nutrindo. Através dessa... Dessa água que eu tô colocando aqui no substrato. Se hidratando. Absorvendo tudo que tem no seu substrato. De adubação, de substrato. Mas se não tiver água... Não tiver umidade, como é que elas vão se alimentar, né? Deixa eu molhar essa... Essa daqui. Porque às vezes ela gosta de criar um acaruzinho. Aí eu pego e faço assim, no olho da planta. Na verdade eu faço mais bem feito. Mas quando a gente tá gravando vídeo... Com a mão. Só assim. Tudo a gente faz pela metade, né? Olha a copa dessa planta aqui, como tá linda. Foi feito dois enxertos nesse cá, três dela. Quando ela chegou, ela já veio com as marcas. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei depois de um tempo, que ela já tava aqui na minha casa. Não foi no dia não, essa. Olha a copa da minha... Golden Temple. Aí aqui tá a outra, que eu tenho duas. Toda a gente tá de botão. A minha sualo. Essa aqui... É só você controlar o ácaro dela nas réguas. Porque essa aqui é bem a carentazinha, né? Tadinha. A minha palminha. Palminha buquê. Aqui é a outra. Essa aqui tava cheia de ácaro também. Misericórdia. Pense na planta que tava cheia de ácaro. Meu Jesus. Tô pensando já na hora de arrancar essas folhas. Porque agora no tempo quente assim, eu controlo mais com a água. Essa aqui é a TS-167. Aí, ó. O que vocês acharam? Parece que eu recebi uma ligação. Não sei se pausou o vídeo. Sim, não. Só vou saber agora onde eu fico editando. Aí eu tô fazendo... Ó como ficou aqui. Questão de altura. Ó. Depois eu faço um vídeo completo pra vocês. Saindo por... Vaso por vaso. Pra mostrar a identificação. Magician. Essa aqui é a minha RS. A minha RS é limpa. Não tem... Não tem presença nenhuma de VM, não. Graças a Deus. Folhagem me limpa. Olha a floração dela. Cheia de... De flores pra abrir, ó. Essa aqui é a EV-96. Descobri que ela tem cheirinho. Nem sabia. Fui cheirar ela pra ver. Ó. Uma quantidade de botão dessa planta. Dessa cor aqui. Só lá. Tá desfocando. TS-333. E essa aqui é a... EV-23. A Kindle. A Coral. Essa mandeira já enganchou. Essa aqui é a Coral. Ela forma buquêzinho também, ó. Já, já eu mostro ela pra vocês. Já que uns dias... Com esse buquê aqui todo formado. Minha Ferrari. Primeira vez que ela vai florir. Ela só cresceu. A minha demorou florir. Xanadu. Perfumada. EV-19. A Luna. Já caiu as florzinhas. Mas tá vindo mais botão. Mais uma vez, pessoal. Vocês veem as flores aqui. Isso pro pessoal que compra comigo. Pessoal que entra aí no número de... De vendas. Muitas dessas flores já passaram pelo catálogo. Como a Buquê Pink. A Luna. A Ferrari. Coral ainda tem. E a EV-19. TS-333. Que quando tinha dela. Que às vezes eu dizia... Ó, tem TS-333. Mandava foto. Quando ela tava grande. Isso pra alguns clientes, né? Que já estavam falando comigo. Um ao outro comprava. Aí quando a minha floriu aqui. Que ficou maravilhosa. Aí só se via neguinho querendo comprar ela. E não tinha mais. Então assim. As plantas que tem no catálogo. Tem hoje. Mas amanhã. Não significa que tem não. Aí só quando fizer enxerto de novo. E ficar disponível de novo. Tem muitas plantas aqui. Que eu comprei em outro local. Que não seja do Juliano. Tem. Mas a grande maioria. Tinha no catálogo. E acabou. Julio César. Que eu já peguei dele. Comprei uma da Maria. Comprei uma dele. Essa daqui. Que é a. A Miley. Parece. É. Eu já mostrei pra vocês. Que a minha cristou, né? Que eu fiz uma poda. Quando ela chegou. Ela não é cristata não. Mas ela é cristou. Ó. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Acho que eu já mostrei ela. Isso no canal. A minha cristou, ó. Ficou uma cristosona. Essa lá não tá ajudando. Ó. A Miley. Essa também. Tinha no catálogo. Safira. Palminha. É. Varena também tinha. Suala ainda tem. Essa aqui é a Canário. Acho que dessa talvez tenha. Não sei não. Essa Joana aqui. Não foi com ele não. Essa daqui foi. Que é a Etna. Essa eu não vou olhar muito os botões não. Porque essas grandonas assim são mais chatas. Aí você já dá uma evitada de estar jogando água muito em cima. Pouquinho assim não tem nada não. Um barrofinho. Mas muita. Essa daqui. É. L. 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 Batuma. Essa aqui também. Que quando eu tinha dela disponível. Era quase nesse tamanho aqui. Que era tamanho G. Então era muitos. A Platina. Tantas pessoal. Tantas. 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 Que já. Que já acabou. No catálogo. A Aurora. Essas aqui. Essas aqui todas. Que algumas. Ainda tem outras. Não. T15. Eu acho que já acabou. More. Todas essas aí tem. Não, o ouro também acabou Essa daqui Que tinha, acabou Deixa eu ver Na data desse vídeo Então, não, é certeza que quando você entrar Não tenha, né, porque Vai saber Quando é que você vai estar assistindo esse vídeo Essa aqui que é buquê, ó Eu mandei foto dela pra um monte de gente Que é a IB118 Acabou Olha o buquê que tá se formando, ó A IB42 Aí tem aquelas lá, ó Malévola ainda tem Sansão Eu acho que não tem não Platinho Eu acho que não tem mais Atule Tinha atule, tinha bilicou Tinha renda, mas na data desse vídeo Agora que eu tô molhando essas plantas aqui Não tem Por enquanto Essa daqui também Que acabou Ela forma esse buquê maravilhoso Muxou, né Muxou e tem duas folhas amarelas ali Olha, meu gente Tanto que muxou essa daqui Essa é mais sensível Essa daqui não aguenta passar sede, não Quando ela tá florida As flores dela É bem sensível Eu tava barrufando ela de manhã e de tarde Pra ela manter aquela beleza das flores dela Pelo menos barrufar um pouco Essa ainda tem Já tá bem velha as flores É a Radiance Não, essa aqui não foi não Aí tinha EV50 Aqui a branca A Luquipin que ainda tem essas L4 EV15 JM28 Spide ainda tem na data desse vídeo Red Pony Que é buquê também Essa aqui é a Red Cube Na data também não tem Essa não foi lá Essa é a deles JM40 Pirulina Que quando tinha O pessoal que comprou Foi com os enxertos grandes E agora Eu tenho Não sei, não sei informar não Agora tô esquecida Essa aqui ainda tem Eu acho Talvez tenha R19 Essa aqui acabou logo Quando eu postei Que a minha chegou A minha não tinha nem flor Aí quando eu mostrei a foto Acabou logo em seguida JM21 Astro vermelha Eu acho que tem jeito pequeno Porque as astros São de lenta de crescimento E essa aqui é a astro da Lila Está a Closte Que eu acho que tem Essa não Essa não foi lá Então pra vocês verem Que foi poucas Que foi de outro local Porque se tiver lá Claro Eu não vou deixar de pegar lá Ou até porque Não só Não só Repetindo de novo Não só porque eu faço Vendas de lá E eu faço atendimento E faço as vendas pra vocês Não só por isso Antes mesmo De eu fazer a parceria com o Juliano Eu já comprava de lá É por isso que Aconteceu Isso aí né Através do canal Eu atendi aí Os inscritos Que entram através Aqui do canal Aí eu tenho Essa parceria aí Com ele Mas sempre Elogiei as plantas E passei pra vocês Quem é inscrito Do meu canal Do início Viu tudo isso aí Aconteceu Via que eu mostrava Desde o início Mesmo sem ter Nenhum comprometimento Essa malã Aqui não foi com ele Foi com a Maria Aqui a Boris Que ainda acho que tem Disponível Essa também Não foi A Aurora foi Essa daqui É a EV 125 Também Essa aqui é a JM80 Tantas plantas Tantas plantas Demora A pessoa vê assim Pensa que é rápido Mas Aqui eu só tô fazendo Um barrofo Essa 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 bridal aqui Foi de lá também Quando ela chegou Ela veio menor Porque bridal Vocês sabem O crescimento de bridal Quem não sabe Fique sabendo Porque bridal É crescimento lento E agora que ela tá segurando Viu É a primeira vez Que a minha bridal Tá formando o buquê Essa tem que evitar De molhar os botões Primeira vez Ó E eu Tô Pega feliz com isso Né Filó é uma Filó Ela é assim Filó entra Na verdade ela nem entra Nunca tá Agora ela acaba Quando o enxerto dela Quando o enxerto dela Tá pequenininho Já é vendido Porque quase todos os clientes Que entra Vem atrás De De filó Como você vai me perguntar A identificação Dessa que tá bem florida Essa é a Constanza Essa daqui É a Ih Dark Jade Essa é a Gracibai Gracibai também tinha No catálogo do Juliano Na Sahara tinha Mas no catálogo do Juliano Também Também tinha dela Que nem a Varena A Varena também tinha Mas acabou Essa aqui Que veio Singela É a Dream Essa aqui É uma de semente Esses galhos Aqui de baixo Ela só abre rasgada A deficiência dela Eu acho Só que eu já tinha enxertado Aqui uma EV96 Que tá abrindo perfeito Aí o que é que eu vou fazer Eu vou Pegar E enxertar ela Todinha Depois De uma cor só Da EV96 Ozola Que eu acho Que ainda tem Ozola 2 Outra Outra Aurora Dourada Dourada Ainda tem Triple Isch Que é a DW Né Triple Isch Perfumada Ainda tem Minha zosa de espinho Pra molhar ali Atrás Prima de sanção Quando eu comprei Que agora também Não tá tendo Tive maruco Tinha pequena Cristata Cristata também Peguei de lá essa E Foi feita Algumas vendas De De reserva Mas Já foi suspensa Agora só Só quando tiver de novo E aproveitou Aproveitou Quem não aproveitou Agora tem que aguardar Porque elas são lentas PS44 Também acabou Mas não Mas pra quem gosta Das plantas Do Josuliano É só aguardar Pra quando voltar Vou aumentar aqui Porque agora Eu vou molhar As rosas de espinho Eu só vou molhar O chão E aí Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Porque meus vídeos Estão ficando Gigantes E até o próximo vídeo Pessoal Tchau